Música Boa tarde, querido irmão, querida irmã, sou padre Frei Inácio José, religioso da ordem de Nossa Senhora das Mercês. Seja bem-vindo a este sexto dia da novena em honra de Nossa Senhora das Mercês. Hoje nós queremos meditar sobre Maria, mulher enviada. Elevemos o nosso coração a Deus. Caminhante, são teus passos o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. E Maria se pôs em caminho e foi à montanha. Com Maria queremos ser hoje caminhantes, peregrinos, hóspedes pelos caminhos da vida. Com olhar alto em busca da nova terra que emana leite e mel. Aqui estão, Senhor, nossas sandálias, nosso bastão, nosso alforje vazio. Tu serás o caminhante que se faz companheiro pelos caminhos de Maús e Maria de mãos dadas sempre conosco. Com Mateus e os outros apóstolos de ontem e hoje no caminho. Iniciemos nossa novena cantando. Mãe nossa nas mercês, companheira dos que sofrem. Mãe nossa nas mercês, companheira dos que sofrem. Esperança de uma terra que busca e grita a libertação. Esperança de uma terra que busca e grita a libertação. Tu bem sabes, ó Mãe nossa, Este povo sofre muito por não ter gana pra resistir. Mas os poucos poderosos são os donos do dinheiro das nossas terras e do país. Mãe nossa nas mercês, companheira dos que sofrem. Mãe nossa nas mercês, companheira dos que sofrem. Esperança de uma terra que busca e grita a libertação. Uma esperança de uma terra que busca e grita a libertação. Tu bem sabes, ó Mãe nossa, Que olhamos para o céu, nos campanhe nossa retenção. Deus nos fala. Convido você a tomar Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou E querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda tua alma, com toda tua força e com toda tua inteligência E ao teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse Tu respondeste corretamente Faze isso e viverás Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto Por acaso, um sacerdote que estava descendo por aquele caminho Estava descendo por aquele caminho Quando viu homem, seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com Levita Chegou ao lugar, viu homem e seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele e fez curativos Derramando óleo e vinho nas feridas Depois colocou o homem em seu próprio animal Levou-o a uma pensão, onde cuidou dele No dia seguinte, pegou duas moedas de prata E entregou-as ao dono da pensão, recomendando Toma a conta dele Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem Que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vai e faz a mesma coisa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Querido irmão, querida irmã Estamos diante de mais uma parábola Que Jesus nos conta Parábola conhecida como O do bom samaritano O que esta palavra nos diz? Em primeiro lugar É bom a gente recordar que toda parábola Sempre tem um dado Que é inesperado no texto E o que há de inesperado nesse texto? O que há de inesperado É justamente a atitude do samaritano Que estando em viagem E sendo inimigo dos judeus Salva a vida daquele judeu Que estava quase morto À beira do caminho Nós sabemos que quando nós vamos viajar Nós fazemos todos os preparativos Todos os gastos necessários O tempo abre para que a gente possa chegar Na nossa meta com segurança Então normalmente uma viagem Não dá brecha para imprevistos desta ordem Entretanto aquele samaritano De uma forma inesperada Ele para a viagem Ele salva a vida daquele homem Gasta os dinheiros dele Para salvar a vida daquele homem E além disso Pelo fato de ser inimigo daquele homem Ele não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo Porque ele era um samaritano Os judeus não detestavam os samaritanos E vice-versa Mas ele age com compaixão Isso é o de inusitado nesta parábola E o que isso tem a ver com o tema Que hoje nós estamos querendo contemplar Maria, mulher enviada O evangelho também nos mostra Maria como esta samaritana Como se fosse o bom samaritano Maria se coloca a caminho Quando por exemplo Isabel, sua parenta, está grávida Ela ao tomar conhecimento deste fato Vai lá para prestar-lhe ajuda Vai lá para prestar-lhe serviço Então Maria não é uma mulher quieta, passiva Mas é uma mulher que se põe a caminho E conforme nós rezávamos no início O caminho não está pronto O caminho se faz ao caminhar Então Maria tem esta coragem De se colocar a caminho Sempre na escuta fiel da palavra de Deus Que vai lhe mostrar a direção Para onde ir Para onde seguir É interessante relembrar também Que o primeiro nome que os cristãos tiveram Segundo o livro de Atos dos Apóstolos Eram os adeptos do caminho Porque Jesus, o Filho de Deus O Redentor de toda a humanidade A proposta de salvação Que ele vem nos trazer É um caminho novo de vida De paz Que vai fazer com que o mundo possa criar Um mundo novo Novas relações de vida Paz, fraternidade e liberdade para todos Então a proposta é uma proposta Que nos desinstala Que nos coloca a caminho Então Maria, esta mulher é enviada por Deus E ela ao escutar este envio O chamado de Deus Ela se coloca a caminho prontamente Para se colocar a serviço Esse texto também é modelo Por exemplo, da atitude dos mercedários e mercedárias Que inquietos pelas situações de catividade De cativeiro, escravidão Presentes no mundo Se colocam a caminho A serviço do irmão São capazes de romper os esquemas Já prontos Abrirem-se aos imprevistos da vida Que nos suscitam Estas oportunidades de exercer a obra de misericórdia A obra da redenção Então o samaritano simboliza A todos os mercedários A todos aqueles que são capazes De parar, de entregar De se envolver Na vida e na salvação De quem está cativo Assim foi São Pedro no Alasco Assim foi Padre Zegri Assim foi Dom Inocêncio Assim foram todos aqueles Que com muito amor e carinho Madre Etchepari Todos aqueles que com muito amor e carinho Escutaram este envio do Pai do Céu Conclamando-os a serem redentores A serem agentes de uma construção De uma sociedade mais justa, fraterna E sobretudo livre Este é o grande sonho de São Pedro no Alasco O grande sonho de Deus para toda a humanidade Uma humanidade verdadeiramente livre e fraterna Esse texto também nos recorda A eclesiologia Que o Papa Francisco Apresenta para toda a igreja Uma igreja samaritana Uma igreja servidora Uma igreja que esteja disposta A cuidar sobretudo daqueles Que estão feridos Caídos à beira do caminho Que nós nos sintamos Enviados a eles Enviados a eles Que nós tenhamos a coragem De ir ao encontro deles Inspirados pelo exemplo de Maria Inspirados pelo exemplo do bom samaritano E ir ao encontro Sair pelas ruas Encontrar aqueles que estão sofrendo À beira do caminho E estender-lhes a nossa mão Sendo esse sinal de caridade De misericórdia De mercê Na vida de todos eles Nós queremos neste momento Elevar a Deus As nossas preces Nesta festa Do apóstolo São Mateus Memória litúrgica Desse dia Oremos A Deus Pai O Evangelho de São Mateus Nos apresenta Jesus Como o novo Moisés O único Mestre Para que saibamos Ser dóceis A sua palavra Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece O Evangelho de São Mateus Nos abre ao Universalismo da salvação Para que vivamos A urgência da missão Da igreja Na acolhida No diálogo Na compreensão Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece O Evangelho de São Mateus Nos apresenta Alternativamente As palavras de Jesus Recupilada de seus discursos E uma série de feitos Milagrosos de Jesus Para que saibamos Dizer nossa fé Com sinais E palavras Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Tu que nos enviaste teu filho Para anunciar a salvação aos pobres A liberdade aos cativos E consolo aos que estão na aflição Concedei ao nosso mundo A liberdade e a paz Que somente procedem de ti Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece No instante silêncio Elevemos a Deus a nossa prece Nossa oração Neste dia Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Tenha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Rezemos Ave Maria Mãe das mercês Que nos protegeis a cada momento Com a vossa misericórdia Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Mãe de todos nós Que acumulais de mercês Todos aqueles que vos invocam Com fé Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Que nos adotaste Por filhos e filhas Ao pé da cruz Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amantíssima Mãe de Deus E minha Mãe das Mercês Estendei sobre mim O manto de vossa Maternal proteção Concedei-me A graça especial Que vos peço Nesta novena E dai-me a ternura Do vosso coração Afim de que possa gozar Da liberdade Que o vosso Filho Nos mereceu E oferecê-la A todo o povo Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Por intercessão Da Senhora das Mercês A Libertadora Dos Cristãos Cativos Que a bênção De Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho Espírito Santo Desça sobre você E sobre sua família E permaneça Para sempre Amém Mãe nossa das Mercês Companheira dos que sofrem Mãe nossa das Mercês Mãe nossa das Mercês Companheira dos que sofrem Mãe nossa de uma terra Que busca e grita a libertação Mãe nossa de uma terra Que busca e grita a libertação Tu bem sabes Mãe nossa Este povo sofre muito Por não ter gana Para resistir Mas os poucos Poderosos São os donos Do dinheiro Das nossas terras E do país Mãe nossa das Mercês Companheira dos que sofrem Mãe nossa das Mercês Companheira dos que sofrem Esperança de uma terra Que busca e grita a libertação Esperança de uma terra Que busca e grita a libertação Tu bem sabes Mãe nossa Que olhamos para o céu Buscando ali nossa redenção Hoje cremos Que na terra Vais à frente do teu povo Que busca e grita a libertação Mãe nossa das Mercês Companheira dos que sofrem Mãe nossa das Mercês Companheira dos que sofrem Esperança de uma terra Que busca e grita a libertação Esperança de uma terra Que busca e grita a libertação Tu bem sabes Mãe nossa Este povo está ferido Pela injustiça Pela ambição Numa prece Te levamos E forçamos Novo um dia O mundo Vem da opressão Olha tudo para o tempo Pela É a veces que você pode consumir Que busca e grita a libertação